Uma escola de ensino médio realizará uma gincã formando equipes com sete alunos caros. Então, vai sublinhando. Sempre que tiver uma questão, vai sublinhando. Sabemos que nesta escola há 127 rapazes e 158 moças? Então, tem 127 rapazes e 158 moças. Sublinhei. De quantas maneiras se podem formar equipes com quatro moças e três rapazes? Então, ele quer saber de quantas maneiras podem formar quatro moças e três rapazes, né? E aí, tem combinação e tem arranjo, né? Eles foram legais, porque os números são grandes. Imagina tu fazer essa conta. Na prova não dá. Então, os caras foram bem coerentes quanto a isso, correto? Vamos ver aqui como é que a gente faz? Primeira coisa, você tem que ver se a ordem de escolha importa ou não. Como você quer formar equipe, pisuzão, anota aí. Toda vez que você tiver afim de formar equipe, o problema é de combinação. Porque a equipe vai ter mais de um, logo a ordem não vai importar. Então, tu já vai direto, sabendo disso. E aí, é só você fazer a combinação dos iguais. Quantos rapazes eu tenho, galera? Eu tenho... Ele botou aqui 158 moças na frente. Quantas moças eu tenho? 158 para escolher quatro. Então, vai ser uma combinação de 158 para quatro. Vezes... Ué, Renato, por que vezes? Porque ele falou de quem? Do E. Lembre-se sempre. Análise combinatória E multiplica ou soma. Renato, vocês ensinam isso no curso? Com certeza, tem tudo isso muito mais, tá? Vezes. Agora é só fazer a combinação dos rapazes. 127 para 3, tudo bem? Uma combinação de 127 para 3. Tá aí. Não faz conta. Qual é a minha resposta? Letra A. Beleza? Questãozinha da Fundatec. Não faz conta. Obrigado.